Quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho da recriação do hotel O tio Cabelinho As crianças estão brincando de queimado Queimou senta Como eu falei Eles usam sempre a quadra de tênis E a brincadeira rola aqui A noite Eles utilizam outros locais Para brincadeiras E muito mais Agora tá rolando um bingo aqui da galera Vai pra Globo Aqui na piscina Hoje rolou Hidroginástica com tia Margareth E todo dia Às 5 horas Saiu petisco aqui no restaurante O hotel ele tem vários cantinhos Bonitinhos como esse aqui Pra vocês sentarem e observar aqui O entorno A natureza E esse aqui Ele fica na entrada da trilha ecológica Vamos lá Vamos lá ver um pouquinho A natureza Ela é fantástica Eu gosto muito Eu tenho um hobby Que é pedalar Eu tenho a mountain bike E eu não tenho como trazer para as viagens Mas se eu pudesse trazer Isso aqui seria fantástico para mim Andar por aqui Subir aqui de bicicleta E embora E embora É o momento que a gente Se desliga De tudo Dos problemas E a gente segue Eu hoje Eu não vou fazer a trilha Mas Aqui é o caminho Da trilha ecológica do hotel Ele dá a volta E vai sair Em frente lá à piscina Aqui perto da trilha ecológica Ficam Os chalés Superiores Luxo superior São chalés maiores E eles têm Uma banheira de hidromassagem Com teto Clarabóia Que você pode Tomar um banho Contemplando A beleza Do nosso céu Ó Isso aqui Está com a cortina Aberta Eu vou mostrar um pouquinho Para vocês aqui Esse aqui tem um ofurô Você vê o teto Ele é de vidro Então você Pode tomar um banho Admirando A paisagem Aqui ó E logo mais No jantar Teremos queijos e vinhos A programação especial Para o feriadão Aqui é o bar panorâmico A gente se serve de cerveja E os drinks Em frente à piscina Vamos mostrar um pouquinho Do empório Uma lojinha de venda Aqui do hotel São Tomás Boa tarde Boa tarde Podemos mostrar um pouquinho Aqui o Com certeza Vamos mostrar Me explica um pouquinho Aqui o que vocês tem Aqui Nós temos artesanato Nós temos queijos Biscoitos Cachaça Tudo produto da região Tudo feito por artesanos Tanto do lado de Minas Como do lado de mim Somos de doze pessoas Somos de doze pessoas Todos Temos concentrantes Tudo muito lá por lá Bijuterias Bijuterias Bônus Bitas, lacinhos Joguinhos Jogos lúdicos Dos produtos Produtos aqui da região Dando da região Biscoitinhos Doces Salgados Goiabá da Pascão Temos o queijo 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 Minas Queijo Quadrão Manteiga Essa parte do antiquário Que são algumas peças Mostramos o queijo Padrão O nosso, queijo Minas, Minas Crestal, cano da manteiga, bem interessante, cachaça, né? Cachaça, a gente tem a uma de Minas, tem a da Cachaçaria do Bote, tanto envelhecida no Jequitibá, no Jatobá, licores caseiros também, temos Gabriela, abacaxi, aqui nós temos... Essa cachaça também, a caipirinha é feita dela, né? Muito boa. É, exato. Muito gostosa, muito saborosa. A caipirinha daqui é feita dela. É os joguinhos pra criança, né? Joguinhos pra criança, joguinhos lúdicos, né? Pra ensinamento. Mais a pez da nossa menina. Aqui tem artigos religiosos? Sim. Ou aqui é só pra abençoar a lojinha? Não, é artigos religiosos. Certo. É bem pintado a mão, tudo pintado a mão. Certo. Aí temos um espaço de conveniências, né? Sim. Chinelo, mas fogo de dente, uma pasta de dente. Se faltar, ultimamente eu ando muito esquecido na minha viagem. Mas muita gente esquece. Já esqueci sunga, já esqueci cinto. Muito bonitinho. Fogo de dente, paz de dente e chinelo são os campeões. O hotel fica longe da cidade, né? A cidade mais próxima é 13 quilômetros. 13 quilômetros, né? Fechamos em meio aqui a natureza. Inclusive o emporo fica aqui. Fica perto da quadra, mas aqui rodeada de verde, né? Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. O seu nome? Otávio. Otávio. Um prazer. Vale. Alguns crochê, né? Um crochê. Uns vasinhos de planta. Essas bolsas também, todas feitas a mão. Sim. Uma senhora de 86 anos, que é a minha sogra maravilhosa. Ah, muito legal. Plantinhas aqui da região, que as pessoas querem levar uma recordação, uma mudinha, né? Muito legal. Algumas plaquinhas aqui também, né? Plaquinhas bacanas. Pessoal que gosta de viajar. O picolé, né? O picolé da região, né? Também da região, também artesanal. Muito legal. Muito obrigado, viu? Obrigada, meu. A gente vai beber água no banheiro pra gente começar o nosso canibau. Quem tiver medo, não vem brincar, hein? É a pior brincadeira. Gente, é agora. Vai beber água no banheiro. Eu não vou. Eu já vou. Até amanhã. Até amanhã! Até amanhã, até amanhã. Até amanhã. Tchau, vai. É porque que tem um carinho não. Não é? Que coisa. Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, fica muito bem, já é brincadeira. Então se isso aí, deixa aí na porta. Então meu povo, boa tarde a todos. A gente vai começar agora o nosso canibal maluco. Como vocês já estão vendo, esse daqui é o nosso canibal. Funciona o seguinte, essa brincadeira. A gente esconde cinco cores esparramadas pelo hotel. E as crianças tentam encontrar essas cores. Acham essas cores, passam no braço. E se eles não seguirem a regra, abaixando no chão, gritando assim, show canibal, show canibal. O canibal simplesmente pega a tinta perta e passa no braço. E quando o caverinho grita assim, o canibal tá maluco, ele faz arruaz com as crianças. Vem. Show canibal, show canibal, show canibal, show canibal, show canibal, show canibal. 총, show canibal, show canibal, show canibal, show canibal. Show canibal. Chocanibal! 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 Olha, gente! Patel, eu peço o papel de roupão! Volta! Ele sujou o papel dela! Ele sujou o papel dela! Ele sujou o papel dela! Ele não deu a roupa antes! Cadê a amarela? Ali nas caixas. Chocanibal! 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 O que é isso? 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 O que é isso?